Sinto o peso destes dois enquanto os vês levitar Opiniões para depois, depois passo a explicar Aproveitar o compasso, estás cá super a rimar E estes dois, 30 a 45 Em verdade vos digo sempre em primeira mão Na minha mão, minha katana, bold e seguro ao canhão Viemos para abrir a pestana com uma pequena questão É tua mente que te engana, ou é a multidão? Tem calma Tony Montana, controla essa adição Deixa já dessa montanha ou vais acabar no chão Conhece uma bacana, faz uma união Constrói uma cabana, gera a próxima geração Insanamente humanamente mano, pois então Propaganda à grama no programa do Serão A gente ainda reclama, mas leva com o grande irmão Doente e presa na cama, com um vírus ao portão Sem tirar os pés da lama, sem fugir à marcação Em todo lado há uma cama, espero que tenhas a noção Que o teu atual drama está no ar em transmissão Alimentar a fama e a suscitar opinião Sinto o peso destes dois enquanto os vês levitar Opiniões para depois, depois passo a explicar Aproveitar o compasso, estás cá super a rimar E estes dois, 30 a 45 Contanto para contar, sinto o peso destes dois enquanto os vês levitar Opiniões para depois, depois passo a explicar Aproveitar o compasso, estás cá super a rimar E estes dois, com tanto para contar No Cotantina temos muito para contar E muito para cantar Nosso rap é uma vacina que dá para motivar Mantendo viva esta cultura que tem andado a sujar Tudo sujo, não está seguro De vós se fujo, o nosso é por dito cujo Ninguém sabe o que eu procuro Rap para escorrer nas veias, estou cortado a dar-no tudo Vós ainda é de say go, nem sabem para onde eu vou Life from the show, life from the flow, boludo Ora chegou, vós ainda é de say go Nem sabem para onde eu vou Life from the show, life from the flow, boludo Os meus problemas eu resolvo, estão bem guardados então Falam de mim, querem saber como ganho o meu pão Alma no beat, escreve tudo o que me vai saindo do coração Liberdade de expressão, no mic sem qualquer pressão Combrado a escudo e desfruta muito esforço Sem disputa, se errar aceita a culpa Só acerto pelo certo, muita luta Conexão, AZ e velha capital União de PR, AMEL Sinto o peso destes dois, enquanto os vês levitar Opiniões para depois, depois passo a explicar Aproveitar o compasso, estás cá super a rimar E estes dois, 30, 40 e 5 Contanto para contar Sinto o peso destes dois, enquanto os vês levitar Opiniões para depois, depois passo a explicar Aproveitar o compasso, estás cá super a rimar E estes dois, com tanto para contar